Oh, yeah Eu amei por aí, eu vi um minuto Eu vou passar, mas não vi muita coisa mudar E quando o amor em mim me disse ficar aqui Tudo vai continuar como está Tenho que achar um jeito de mudar o meu caminho Também errei, mas tudo bem Sempre podemos sentar de novo Porque sempre é paz da chuva Sempre vem o som Tudo vai melhorar Só um tempo pode for as coisas do lugar Pra recomeçar Ei, ei, ei Recomeçar Ei, ei, ei Recomeçar Esses dias terceira Será que vou conseguir Tirar isso de dentro de mim? Tenho que achar um jeito de mudar o meu caminho Também, ei O que está em nossas mãos Ninguém vai tirar Ninguém vai tirar Pode for as coisas do lugar Pra recomeçar Pra recomeçar Ei, ei, ei Recomeçar Isso de dentro de mim Obrigado.